Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo bacana aqui no nosso YouTube, que também vai ser publicado no Spotify, no formato de podcast. O tema dessa aula, quero falar para você um pouco sobre como funciona o Swing Trade, como que é essa modalidade de você especular na bolsa no médio prazo, tá? Então, pode ser uma modalidade ideal para você que não tem tempo de ficar o dia inteiro na plataforma, operando day trade. Pode ser aí por causa do seu trabalho, seu tempo disponível, você não é compatível com day trade. Ou também, você que já tentou operar day trade, ficou muito ali no ganha e perde, no compra e vende, horas a fio aí na plataforma, sem conseguir ser lucrativo no mercado. Então, o Swing Trade é um jeito mais fácil, mais prático, que você opera no médio prazo, tá? Então, aí com 15 minutos por dia, você consegue dar uma olhada na bolsa, você consegue ver os gráficos, planejar as suas operações, fazer o acompanhamento das suas ordens e fica compatível com o seu tempo. Então, você tira ali um intervalo no dia pra poder dar uma olhada na bolsa e segue a sua vida fazendo o que você precisa, o que você quer, cuidando do seu negócio, do seu trabalho e você põe o dinheiro pra trabalhar no seu lugar. Então, a minha ideia nesse vídeo aqui é fazer o passo a passo do racional desse operacional que eu fiz nas ações da Petro. Uma operação que durou dois meses, praticamente, entrando aqui no dia 6 de abril e saindo no dia 9 de junho. E um trade que trouxe pra gente aí mais ou menos 600 reais de lucro, deu aqui na operação 577, mas ao longo desses dois meses também pingou cento e poucos reais aí de dividendos, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu faço, então, foi até uma coincidência que deu certo de fazer essa operação, essa oportunidade nas ações da Petro, né? Você pode ver aqui o movimento que eu peguei nessa operação, mas quando você vai pra bolsa, logo você pensa que você quer comprar ações da Petro e da Vale. Mas antes de eu comprar uma ação, antes de eu vir pro gráfico, eu faço um filtro de valuation, vamos dizer assim, com os dados. Eu quero dar uma olhada nos números da companhia. Então, aqui no site da Status Invest, é um site bastante completo, traz pra você as principais informações das ações, fica fácil de você entender. A primeira coisa, o primeiro filtro que eu faço é trazer pra gente um yield de pelo menos 6%. Então, eu busco me posicionar em ações que paguem o dividendo, porque aí, além de eu ganhar com a valorização do papel, ao longo desse tempo, também vai pingando dividendos, como foi o caso dessa operação aqui da Petro. E eu deixo ali um piso, né? Da ação, pelo menos, pagar pra gente 6% de dividendos. Nesse momento aqui, nesse momento aqui, a Petro é a maior pagadora da nossa bolsa. Agora, esse yield, esse dividendo gordo aí, recheado, ele não deve continuar por muito tempo. Mas, enquanto tá pagando, né? A gente tem a chance de poder aproveitar. Depois eu venho aqui pro PL, que é uma ideia do múltiplo. Então, o PL, eu sempre busco ações abaixo de 35%, quando a gente vê as ações da Petro aí na casa de 30 reais agora, né? E trazendo pra gente um lucro por ação no último ano de 14%. Então, o que a gente entende? A gente vê que você tem, o investidor pode ter o payback, pode ter o retorno do seu investimento em dois anos, praticamente. Então, isso é um retorno bastante rápido, bastante interessante, dizendo que o papel está numa região bacana, que existe potencial pra poder se valorizar. Depois a gente vai dar uma olhada no valor patrimonial por ação. Então, a gente entende que quando você pega o patrimônio líquido da companhia e divide pelo número de ações na bolsa, você vai chegar no preço justo ali de 30 reais. Agora, as ações da Petro estão um pouquinho acima de 30 reais, mas quando eu comprei ali na casa de 22, então a gente tinha o que, ó? A gente tinha o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1. Ou seja, é o preço que eu paguei, eu consegui comprar, né? Uma ação por um preço abaixo do que seria o seu valor justo de mercado. Seria como se eu aproveitasse uma promoção na bolsa, conseguir comprar uma boa ação a um preço descontado, tá certo? Então, o nosso PVP aqui também, dentro do nosso filtro de valuation, abaixo aí do teto do PVP sendo 3. Depois, outra questão importante que a gente precisa entender, quando a gente vai colocar o nosso dinheiro numa ação na bolsa de valores, a gente não quer colocar numa companhia que corra o risco de falir. Mesmo a gente falando de Petrobras, que certamente o governo não deixaria nunca essa companhia falir, né? Petro, Vale, Banco do Brasil, essas principais aí do Brasil, a gente sabe que se houver necessidade, o governo socorre. Mas não custa a gente dar uma olhada no endividamento, que nesse momento aqui compromete apenas 51% do patrimônio líquido. Então, a companhia, como o patrimônio líquido é maior do que a dívida, a companhia seria solvente, não correndo o risco de falência, tá certo? Depois a gente vai dar uma olhada aqui nos retornos. Sempre busco companhias com retornos acima de 15% para indicar que são empresas que faturam alto, que conseguem ter um bom giro, uma boa entrada de capital. Então, a gente vê aqui o ROE na casa de 45% e o ROE aqui na casa de 30%. A gente entende que a Petro vem faturando bem, vem faturando alto e grande parte desse faturamento, ele é revertido em dinheiro, em lucro no bolso da companhia, como a gente pode ver aqui na margem líquida, na casa de 28%. Então, eu sempre invisto em ações com margem líquida pelo menos acima de 5%. Companhias que estão operando no cenário positivo, não quero colocar o meu dinheiro, não quero ser sócio de uma empresa que gera prejuízo, tá certo? Então, quando a gente vem primeiro aqui para ver os números da Petro, a gente vê que ela passou nesse exame, né? Como se fosse ali a gente fazendo uma anamnese, a gente dando uma olhada aí no exame, no check-up anual, ela passou, está tudo certo, está apresentando bons números. A partir desse filtro dos bons números, aí a gente pode dar uma olhada no gráfico, tá certo? E eu acredito que para você fazer operações de swing trade, o gráfico semanal, ele funciona muito bem, é um período mais longo, é um período mais estável, mais fácil de você analisar o gráfico, mais tranquilo, porque você não vai ter aquela pressa de entrar e sair da sua operação. Você pode organizar os seus trades, deixar o mercado andar, não precisa ficar em cima ali, 24 horas por dia em cima da plataforma. E a nossa ideia é justamente fazer o seguinte, com essas boas ações no radar, a gente quer fazer o quê? A gente quer comprar uma boa empresa quando ela corrige, quando os preços das suas ações, quando eles caem, né? Para a gente ter a ideia de comprar uma ação boa quando ela estiver barata. Então, vamos fazer aqui esse exercício do gráfico, vou fazer junto agora com você, para que você possa entender. A gente pode colocar aqui as ações da Petro no gráfico mensal, para a gente traçar primeiro a máxima histórica do papel, que foi aqui na casa, de R$30,00. Então, a máxima histórica eu deixo nessa cor aqui, nesse tom de vermelho aí, né? Para a gente saber ali que foi historicamente o momento mais caro do papel. E também traçar aqui a mínima, vou colocar R$465,00. Pode colocar no azul. Para a gente ter a ideia aqui, então, quando a gente analisa o histórico da Petro dos últimos anos, a gente entende que ela chegou lá em 2019 a R$4,65,00, uma região aqui de mínimas históricas, depois se valorizou até formar a sua máxima, aí no final de 2022, na casa de R$30,00. Então, a gente consegue, o primeiro parâmetro no gráfico mensal, a gente consegue entender quando o mercado está caro ou está barato. Está certo? Agora a gente vai se atentar aqui, observe essas regiões de máximas de 22,00. Era uma região que era uma resistência. A partir do momento que ela foi rompida, ela começou a funcionar como suporte. Então, vamos traçar aqui, dos preços mais recentes para o passado. Vamos pegar a mínima dessa vela na casa de R$20,00. Aí o suporte eu deixo na cor verde também, já para ficar intuitivo, né? Então, verde, compra. Vamos pegar a mínima dessa vela aqui também, ficou interessante, R$18,50. R$18,50. A gente pode até pensar na mínima desse candle aqui, R$21,50. Vamos aumentar aqui um pouco o zoom no gráfico semanal. Aqui o mercado ameaçou parar, que também já era perto desse fundo e desse topo. Alguma coisa aí na casa de R$21,50. Depois chegou a fazer esse fundo aqui nos R$20,00. Que também se repetiu lá no finalzinho de 22, que foi também um topo, né? Finalzinho de 22, fez essa região de R$18,50, que havia sido resistência lá atrás. Então, o que a gente consegue? No gráfico semanal, a gente consegue entender que mais ou menos por aqui, entre 18,5, 21,5, atualmente tem sido uma região de suporte que tem despertado o interesse dos compradores. Região de suporte e de resistência, é importante você abrir a sua mente, você ter uma visão um pouco mais flexível, porque não é um número exato, assim, sabe? É R$21,52, é exatamente o ponto que o mercado vai parar de cair para começar a subir. Não, Bolsa de Valores é como o próprio nome já diz, né? Como se fosse o mercado, uma feira. Então, você sabe ali, ó, que na casa aqui, dos R$20,00, opa, Petrobras a R$20,00, mas aí o mercado ultimamente entende que está barato, né? E aqui Petro, aqui perto de R$30,00, opa, perto de R$30,00 o mercado entende que Petro está caro, então pode funcionar como resistência. Então, quando você começa a ser um pouco mais flexível para entender essas regiões de suporte, que é exatamente um ponto onde você pode comprar uma ação barata, uma ação descontada. E a leitura que eu fiz foi exatamente essa, né? Nós tivemos aqui, ó, depois primeiro a queda da máxima até essa região aqui, quase 40%, ó, entre 30% e 40%. Então, só pelo gráfico da Petro, você já viu como era uma chance de você poder comprar o papel mais barato. E a minha entrada foi aqui, ó. Nós tivemos esse Doji, então, indicando dúvida, né? O mercado veio caindo, parou de cair, trouxe dúvida, então, a gente ficou naquele momento, será que Petro continua caindo, ou será que a gente pode ter uma entrada dos compradores para vir, quem sabe, buscar esse topo aqui, e acima desse topo poder abrir espaço para vir testar a máxima. E foi exatamente o que eu acabei fazendo. O mercado trabalhando aqui acima desse Doji com esse forte candle de compra. Então, eu acabei entrando aqui, ó, você pode ver no histórico aqui das minhas operações, no dia 6 do 4, exatamente, dia 6 de abril. Então, eu comprei, ó, 100 ações da Petro a 24,22, que deu um investimento de R$2.400,00. E aí, eu deixei o trade correr. Então, a gente tinha essa região de topo aqui, ó, né? Na casa aí de R$25,00, mais ou menos. Deixei o trade correr, porque a companhia estava barata, apresentava bons números, pagando um bom dividendo. Então, eu acreditava que pudesse vir aqui na máxima, e foi o que aconteceu. No final da semana passada, aqui no dia 9, ó, 9 de junho, então, praticamente, dois meses depois, então, foi a saída, a venda aqui de 100 ações da Petro a R$29,99, praticamente ali na nossa máxima, que trouxe, então, lucro, ó, de R$577,00, uma valorização de 19%, sem contar os, mais ou menos, aí, R$117,00 em dividendos que caiu nesse período, tá certo? Então, a gente vem aqui, ó, deixa eu, eu montei até pra você uma tabela, pra gente poder fazer esse estudo de caso, então, as ações da Petro, né, 100 lotes no preço de R$24,00, R$22,00, foi um investimento de R$2.400,00. Quando eu saí ali nos R$30,00, então, um lucro de R$577,00 em 19% em dois meses. Só pra você ter uma ideia, tá? Só pra você ter uma ideia. Se a gente tivesse colocado esse dinheiro na poupança, a poupança hoje, pagando 0,5% ao mês, porque a nossa selic está acima de 8,5%, então, a gente teria, é, mais ou menos, um lucro aqui, ó, de R$26,00, né, teria mais ou menos aí 1%, a gente pode até arredondar aqui por uns R$30,00, dar um desconto. Então, olha só, na Bolsa, eu ganhei mais de R$600,00, considerando o dividendo, enquanto na poupança, eu ganharia aí mais ou menos uns R$30,00. Então, essa operação na Bolsa aqui, ela foi mais de 2.200% mais lucrativa do que deixar o dinheiro parado na poupança. Então, veja como você, sabendo a hora de operar, sabendo a hora de entrar na Bolsa, como você pode acelerar o seu enriquecimento. Agora, quando a gente fala de Bolsa, a gente não pode esquecer que é renda variável e que a Bolsa oscila. Nesse exemplo aqui de operação que eu estou te dando, né, então, deu bem certinho ali a nossa entrada, foi bem ajustada, o mercado, a partir daquele ponto, só subiu, só andou. Agora, e se tivesse dado errado? Então, é aí que entra o nosso psicológico, a nossa gestão de risco. Primeira coisa, aloquei R$2.400,00 na Petrobras. Se caso a companhia falisse, se caso quebrasse, mesmo a gente colocando na balança a improbabilidade da Petrobras quebrar, da Petrobras falir, o máximo que eu ia perder seria R$2.400,00. Ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer rasgar dinheiro, você não entra na Bolsa para perder dinheiro à torta e à direita, mas R$2.400,00 era um risco que eu aceitava correr na minha carteira, que se caso desse tudo errado, obviamente que seria uma frustração, mas eu não ficaria pobre, eu não ia morrer por ter perdido esses R$2.400,00. Agora, quando a gente cruza a análise fundamental ali, da companhia apresentando bons números, e quando a gente cruza com o gráfico, sendo uma oportunidade de comprar uma ação barata, a gente começa a colocar na balança que eu posso sofrer uma flutuação. Então, vamos imaginar que a Petro caísse 75%, né? Então, a minha alocação ali, dos R$2.400,00, iria sobrar para mim R$600,00. Se caso sofresse uma flutuação de 50%, então, sobraria para mim R$1.200,00. E se caso sofresse uma flutuação de 25%, eu teria R$1.800,00. Então, essa operação que eu fiz na Petro foi uma operação sem stop loss, também sem alavancagem, no mercado à vista, mas eu sabia, eu estava ciente do risco do quanto eu ia alocar e das eventuais flutuações que eu poderia ter negativo, se isso acontecesse. Então, quando a gente começa a entender aqui o quanto que você vai colocar numa ação e o máximo que você pode perder, o que pode acontecer, calçado numa boa posição de compra, numa companhia que paga um dividendo interessante, que apresenta bons números, uma boa saúde financeira, você fica mais tranquilo para poder fazer o que eu fiz. De fazer aqui uma boa entrada, fazer aqui uma boa entrada e praticamente esquecer essa operação, deixar o mercado subir, vamos ver até aonde que vai. Até hoje aqui, que eu saí na sexta-feira, hoje é segunda, dia 12 de junho de 23, o mercado continua subindo, mas na semana passada, vou pegar aqui o gráfico de 15 minutos, no gráfico de 15 minutos, já era na parte da tarde, da sexta-feira, tinha dado esse engolfo de baixo aqui no gráfico de 15 minutos, a gente estava numa região de máximas, então eu acabei saindo, acabei zerando essa operação, para mim já estava bom, o movimento que o mercado havia feito lá, acreditava que a Petro pudesse até recuar, e também esse dinheiro das ações que eu já tinha ganhado na Petro, eu realoquei na SLC Agrícola, um pouquinho negativo agora, que está numa outra boa oportunidade, mas isso daí é assunto para o nosso próximo vídeo, assunto para uma outra aula aí, um outro momento. Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Eu acabei ganhando, não sei o quanto tempo você demora para ganhar esses 600 reais, o que você precisa fazer para ganhar 600 reais, quantas horas você trabalha para ganhar 600 reais, se você é rico, se você está apertado no seu trabalho, se você precisa de uma renda extra, mas assim, é um dinheiro legal, é um dinheiro bacana, que você paga aí um condomínio, um plano de saúde, você paga uma parcela do carro, paga aí de repente o seu restaurante, sua balada do mês, é uma grana aí que não dá para a gente descartar. E assim, eu não tive praticamente trabalho nenhum, trabalho nenhum, em cinco minutos ali, como eu mostrei para você o passo a passo, consegui fazer o filtro com os números, identificando que a Petro era uma companhia interessante, vim aqui no gráfico semanal, então, como o próprio nome já diz, cada vela aqui do mercado, essa vela aqui do 2G demorou uma semana para se formar, a partir do momento que trabalhou acima na outra semana, então, são operações aí mais estruturadas de médio prazo, porque você não precisa ficar em cima, com risco ajustado você não fica sofrendo. Então, essa ideia aqui, essa grana que acabou entrando para mim, esses 600 reais, não deu trabalho nenhum, não precisou fazer nada, um precisou trabalhar, gastar horas, atender cliente, investir em alguma coisa, marketing digital, etc. Então, se você, por que eu quis fazer o passo a passo aqui do Swing Trade? Se você precisa de uma renda extra, se está apertado o seu salário, se você quer fazer o seu dinheiro render, se a poupança não paga nada, comece a dar uma olhada para a bolsa de uma forma, assim, profissional, de uma forma madura, planejada, porque o que acontece? De repente, ah, mas só ganha dinheiro na bolsa quem faz day trade, mas day trade é super difícil e tem que ficar horas e horas operando na plataforma, eu não tenho tempo de operar, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha vida, do meu negócio, então você desanima, você acaba desistindo da bolsa. Mas existem outras maneiras de você operar, você viu aqui que é mais fácil, é mais tranquilo, é mais prático, que você pode tirar a sua grana extra do mercado, tá? Coincidindo com a sua outra atividade, com a sua rotina, é possível você fazer isso, tá certo? E aí Legenda Adriana Zanotto